Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática, Simples e Prática. É um prazer enorme que você esteja assistindo a essa videoaula. Nela, eu vou estar trazendo a correção de mais uma questão que caiu no concurso público de admissão ao Colégio Naval 2021. Vamos à correção da questão número 17 que caiu no concurso público de admissão ao Colégio Naval 2021 Prova Verde. O tema dessa videoaula é a área de figuras planas, mais especificamente a área do círculo e do triângulo. Veja que questão interessantíssima, né? Um animal de estimação foi preso a uma corda de 3 metros em um poste P de uma praça que contém região reservada para animais e estimação delimitada entre o jardim e o espaço de recriação conforme a figura abaixo. Se a corda possui o mesmo tamanho de AP e PB é igual a AP, o valor da área em que o animal consegue se deslocar é qual desses? Deu a medida do PB e do AP, mas não deu a medida da altura. Isso aqui está indefinido para a altura e eu preciso dessa definição. Eu vou supor que a altura seja a mesma distância de AB, porque se for eu consigo chegar na resposta. Então, 3 metros, se a corda é 3 metros, 3 metros de um lado, 3 metros do outro e o cachorro pode circular. Porém, a hora que chega aqui ele não pode passar. A área do disco, a área total é πr2. Como o raio aqui é 3 metros, a área total vai ser 9π. Porém, isso aqui já é um semicírculo que vai ser dividido ao meio, vai ser 1 quarto do disco. Metade seria a parte de cima toda, dividindo essa metade ao meio, 1 quarto do disco vai ser quanto? Vai ser 9π dividido por 4, porque a área total do disco seria 9π. Agora, tenho também que somar a área do triângulo. Como eu disse, supondo que isso aqui também fosse 6, isso aqui estaria na altura 3, então seria 3 metros de altura. E a área de triângulo, a gente caça fazendo base vezes altura sobre 2. A base aqui desse triângulo, o verdinho, é 3. A altura também é 3, dividido por 2, ou seja, 9 meios. Agora, é só juntar essas áreas aí, a área azul aqui e a área verde. Então, a área da região delimitada é 9π sobre 4, mais a área do triângulo, que é 9 sobre 2. Colocando 9 sobre 2 em evidência, 9 sobre 4 dividido por 9 sobre 2, vamos ver o que dá. Multiplicando em cruz, 9 vezes 2 e 4 vezes 9. Aqui, se eu simplificar o 9, sobra 2 sobre 4, que dividido no meio dá 1 sobre 2, ou seja, π sobre 2, né? π sobre 2, e dividindo aqui, 9 sobre 2 por ele mesmo dá 1. Então, aqui eu cheguei na solução, que é a letra A. 9 sobre 2, que multiplica π sobre 2, mais 1. Que bom que você assistiu essa videoaula, espero muito que você tenha gostado. Se você tiver gostado, se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática e vamos compartilhando conhecimento. Sucesso pra você! Que Deus nos abençoe a todos. Atenciosamente, professor Dimas.